A CIPAT tem como objetivo mobilizar as pessoas para a conscientização, para o comportamento seguro. É um ano que nós conseguimos reduzir em mais de 80% o número de acidentes com afastamento. Foi um ano recorde de moagem, ou seja, só estamos comemorando. Hoje nós temos três estruturas montadas para esse evento, uma aqui na Jales Machado, outra na Unidade Otavilagem e uma no Clube de Recreação, que abrange as duas unidades. Conseguimos reduzir em mais de 85% o número de acidentes comparado ao mesmo período do ano passado. Eu posso dizer assim, a CIPAT este ano está fechando com muito sucesso. A Semana de Prevenção de Acidentes é considerada a semana mais importante de todas. Não vai falar das máquinas, vai falar das pessoas, de seres humanos, de pais de família, que tem um patrimônio em casa, não se esperando. Se vender todas as unidades da Jales Machado, não paga a vida de nossos filhos. Jesus fala, orai e vigiai. Não adianta só você orar para que as coisas deem certo. Você tem que vigiar a si mesmo e as pessoas para que tudo dê certo. Então, vigiai em todos os sentidos, inclusive no sentido de trabalhar preventivamente para não ter acidente. Um dos maiores investimentos que a empresa está fazendo é na segurança. Estamos investindo na parte de incêndios aqui na Jales, quase 5 milhões de reais e mais 2 milhões numa ponte rolante. São os maiores investimentos que a empresa está fazendo agora no Entriçal. A gente não constrói nada, a gente não faz nada, se nós não tivermos um belíssimo patrimônio humano. E é isso que a empresa tem procurado cada vez mais investir para que tenhamos os melhores funcionários e que trabalhem com muita segurança e que pratiquem isso no dia a dia. E esse homem perdeu o exame, só que ele não perdeu o seu amigo. Perdeu os amigos, perdeu os filhos, perdeu a esposa. Esse momento de mostrar para nós a forma segura de trabalhar e cuidar da nossa segurança, da nossa integridade física. Cada um, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a maioria da pessoa pensa, eu faço a minha parte, ele quer fazer a dele. Mas, por mim, todos deveriam fazer. Todo mundo tem que pensar nisso. Levante a mão, por favor, para todos vocês. Esse é o nome que vocês estão levantando, tem um valor muito grande para todos nós. Então, eu vou tentar trabalhar e fazer agora. Obrigado.